Oh Noite Santa De estrelas brilhantes Oh linda noite em que Cristo nasceu Triste era o mundo em dores torturantes Até que Cristo no mundo apareceu As almas vivem nova esperança Em clara aurora a nova luz cerqueu Ajoelhar e ouvir a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o nosso Rei Natal Natal Nasceu o Redentor Oh Noite Santa De estrelas brilhantes Oh linda noite em que Cristo nasceu Triste era o mundo em dores torturantes Até que Cristo na terra apareceu As almas vivem nova esperança Em clara aurora a nova luz cerqueu Ajoelhar e ouvir a voz dos anjos Natal 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 Nasceu o nosso Rei Natal 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 Nasceu o Redentor 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 Um...